Me lembrou em você, já não me abençoar Já não tem você nem coragem de dialogar Ainda onde alguma coisa pela praia me lembrou você O dia foi de namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Pais o ver, vingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Pais o ver, vingos de amor Sa-la-la-la, sa-la-la-la, sa-la-la-la-la Sa-la-la-la, sa-la-la-la, sa-la-la-la-la-la A vida, a vida passa o telefone em você, já não me abençoar Será que já não tem você nem coragem de dialogar Ainda onde alguma coisa pela praia me lembrou você Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, vingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, vingos de amor Sa-la-la-la, sa-la-la, sa-la-la-la-la Sa-la-la-la, sa-la-la-la-la-la-la Vamos ser, outra vez uma vez Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, vingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, vingos de amor Vingos de amor E vai é ser, outra vez nós dois Vamos ser, outra vez nós dois Shalala, 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 la 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 Shalala, 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 la 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 Paisá! Apaisu!